Nós iremos agora, inclusive, vamos lá para os estúdios da CBN Campo Grande. Hoje tem estreante novo aqui, meu amigo Bruno Nascimento. Muito bom dia, meu amigo. Vai falar hoje de venda de aeroportos, é isso mesmo, Leilão? Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Pois bem, Israel, os aeroportos de Campo Grande, Korumbay e Ponta Porã estão entre os 15 terminais do país, incluídos na sétima rodada de concessões aeroportuárias do governo federal. O Leilão está marcado para a próxima quinta-feira, dia 18, em sessão pública na Petresas, em São Paulo. Serão ofertados a iniciativa privada dos aeroportos de outros cinco estados, além de três aqui de Mato Grosso do Sul, divididos em três lotes. A expectativa do Ministério da Infraestrutura é que os vencedores do CETAM invistam pelo menos R$ 7 bilhões na modernização dos 15 aeroportos ao longo dos 30 anos de concessão. Especificamente para o estado, o valor pode passar dos R$ 804 milhões, incluso o aporte de R$ 377 milhões no aeródromo de Campo Grande. R$ 192 mil no Utiporumbá, R$ 234 milhões em Ponta Porã. Os terminais Sul-Mato-Grossenses fazem parte do bloco São Paulo-Mato Grosso do Sul-Pará e Minas Gerais, formado por 11 aeroportos, somando R$ 5,8 bilhões em investimentos previstos. As primeiras intervenções obrigatórias em ROT desta primeira fase devem ser executadas em até 60 meses, após a assinatura do contrato de concessão.